Informativo Mundial das Missões Pelos Olhos da Fé Rony mora no Peru e quando tinha 14 anos de idade, vivia uma situação difícil por conta do divórcio dos pais. Nessa época ele encontrou um livro empoirado, que falava sobre Deus, enquanto lia, sentia o desejo de conhecer mais sobre ele. Então soube que estavam sendo realizadas reuniões evangelísticas na cidade e depois de algum tempo, foi batizado e se tornou membro de uma pequena igreja adventista. Logo Rony foi convidado para ser professor da Escola Sabatina dos Jovens e ajudar no Clube de Desbravadores. O pastor viu nele capacidade para liderar e o desafiou a organizar um pequeno grupo na casa de um dos irmãos e em pouco tempo o grupo reunia mais de 30 pessoas. Os pais de Rony não gostaram da sua decisão e quando ele lhes disse que sentir o chamado de Deus para se tornar pastor, o pai ficou zangado e disse que não ajudaria mais financeiramente. Rony trabalhou arduamente e depois do ensino médio, se matriculou na Universidade Peruana União. A missão local o ajudou e ele coportou para pagar as mensalidades restantes. Sentiu-se abençoado e sabia que Deus estava com ele. Até que um dia uma tragédia aconteceu. Um acidente bobo o condenaria a perder um dos olhos. Mesmo o melhor oftalmologista do país confirmou que Rony perderia o olho e por isso pediu que ele assinasse alguns papéis autorizando que a equipe retirasse o olho machucado antes que infeccionasse. Rony implorou ao médico que esperasse alguns dias e orou insistentemente para que Deus operasse o milagre, salvasse o seu olho e mostrasse para sua família o seu poder. Ele se preocupava com a reação que a família teria quando soubesse da lesão. Porém, quando eles souberam do acidente, telefonaram e o encorajaram. Rony usou todas as oportunidades para dizer que seu futuro estava nas mãos de Deus. E por perceber a sua fé, sua irmã começou a estudar a Bíblia e ainda trouxe um amigo para ouvir o testemunho de Rony. Ele ainda não sabia se Deus lhe conservaria o olho, mas continuava orando para que Deus fizesse sua vontade. Finalmente, após a cirurgia, o médico afirmou impressionado que não seria mais necessário retirar o olho machucado. Rony havia sido curado. Rony ainda passa por algumas cirurgias, mas sabe que Deus salvou o seu olho para que ele pudesse compartilhar o amor divino com outras pessoas. Nossas ofertas missionárias ajudarão jovens como Rony a cumprir o plano de Deus para a sua vida, planos de servir e honrar a Deus. Sejamos liberais! Sejamos liberais!